Dinheiro não é tudo, mas certamente ajuda e felizmente o Xbox pode ajudar com isso, seja obtendo descontos em jogos ou algumas vantagens que você talvez não conheça. Mas aqui estão algumas maneiras fáceis que o Xbox pode te ajudar a economizar algum dinheiro. É difícil pensar em uma maneira mais óbvia de economizar dinheiro do que comprando nas promoções, e na Microsoft Store sempre há uma ótima pechincha. A cada semana temos novas vendas temáticas. Às vezes elas são baseadas em gêneros, às vezes colocam um editor específico no centro das atenções, mas sempre são uma maneira fantástica de economizar um pouco em um novo jogo. Se você é alguém que realiza algumas campanhas solo diferentes a cada mês ou adora ter uma variedade de jogos diferentes em rotação, isso com certeza pode ser um hobby caro. Talvez todos devessemos ter começado a observar pássaros. A boa notícia é que com o Xbox Game Pass, você pode escolher entre mais de 400 títulos incríveis com novas adições chegando o tempo todo, incluindo grandes adições do primeiro dia, como Starfield e Headfall. Seja você procurando RPGs épicos, corridas emocionantes, índios peculiares ou sucessos de bilheteria completos, o Xbox Game Pass garante que você sempre tenha algo novo para jogar. Era uma vez a época que custaria milhares de reais para ter uma biblioteca de jogos como esta ao seu alcance. Agora você pode jogar tudo isso por apenas R$44,99 por mês. Outra ótima maneira de economizar em jogos e equipamentos do Xbox é ganhando pontos do Microsoft Reward, que podem ser trocados por tudo, desde vouchers da Microsoft Store, a meses de Xbox Game Pass e até doações para instituições de caridade. E a melhor parte é que você os ganha por fazer um monte de coisas que você provavelmente já está fazendo de qualquer maneira. Por exemplo, se você ganhar qualquer conquista em um jogo que está no Microsoft Rewards Top Team, você ganhará pontos. Se você pesquisar na web usando o Edge e o Bing, ganhará pontos. Se você concluir uma missão do Xbox Game Pass, algumas das quais são tão simples quanto inicializar um jogo específico, você ganhará pontos. Sinceramente, seria mais difícil não ganhar pontos. E se você deseja aumentar seu saldo, também pode acessar o aplicativo Microsoft Rewards, onde encontrará uma série de pesquisas e cartões perfurados para concluir em troca de ainda mais. Com uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, você também poderá aproveitar a biblioteca completa do Game Pass, bem como todos os tipos de outras vantagens, incluindo Cloud Gaming, EA Play e, é claro, Perks. As vantagens do Xbox Game Pass são basicamente um buffet de brindes em constante mudança que os membros do Ultimate podem usar. O menu geralmente inclui cosméticos de bônus e conteúdo adicional para vários grandes títulos, bem como testes gratuitos para serviços de streaming como Discord Nitro e Apple TV. O resgate dessas vantagens não custará um único centavo além da sua assinatura normal do Xbox Game Pass Ultimate. Portanto, é uma ótima maneira de obter o máximo retorno possível. E acontece que acabamos de fazer um vídeo inteiro sobre as vantagens que você pode ganhar agora mesmo. Então, confira! Por fim, se você deseja economizar alguns reais em suas contas de energia, o Xbox também pode ajudar aqui. Basta conectar um eletrodo no cérebro de um amigo enquanto ele joga Halo Infinite, e você terá energia suficiente para abastecer sua casa por até um mês. Desculpa, na verdade me disseram que o plano é cientificamente duvidoso e moralmente indefensável. Erro meu. No entanto, uma maneira de economizar energia é acessando o aplicativo de configurações do console e verificando se ele está definido no modo de economia de energia, permitindo que ele use até 20 vezes menos energia. Nesse modo, você também poderá aproveitar o sistema de download com reconhecimento de carbono recém-lançado, que permite que seu console agende seus downloads para os horários durante a noite, quando uma proporção maior de energia vem de fontes de baixo carbono. Contas menores para você, um planeta mais saudável para todos nós. Tem algum truque do Xbox para compartilhar? Sinta-se à vontade para dispensá-los nos comentários abaixo e espalhar riqueza por aí. E para mais dicas e truques, certifique-se de curtir e se inscrever antes de ir. Tchau!